salve galera canal aqui é Fabio de Melo para mais um vídeo ok pessoal vídeo hoje eu vou ensinar vocês pessoal a ter uma plantação de cana na sua casa isso mesmo plantação de cana na sua casa qual a melhor forma para você fazer de um pedaço de cana várias canas como essa aqui que vocês estão vendo aqui ó tenho mais de 13 pés de cana vamos contar já já ok vou ensinar vocês o segredo a melhor forma ok pessoal pessoal lembrando que você é a primeira vez que está vendo esse vídeo já sabe se inscreve no canal aí embaixo e ativa no sininho pessoal não tem o sininho aí você clica no sininho e deixa ele ativar para não perder vídeo nenhum e lembrando que o canal é variado tem vídeo de plantações tem de armadilha muita coisa legal ok pessoal e também não se esqueça de deixar o seu like aí o dedão para cima já clica logo aí no like agora pessoal e se quiser interagir comigo conversar já sabe né segue o instagram fala no meu oficial e pode interagir e eu converso com todos os inscritos ok quem quiser ver diferente já sabe pode comentar embaixo nos comentários que eu sempre tô de olho aí já procurar melhorar o canal mais ainda ok pessoal vamos lá para o vídeo vocês vão adorar ok vamos lá então pessoal toma aqui de volta agora eu vou ensinar vocês pessoal até tanta cana desse jeito lembrando pessoal que aqui eu plantei mais ou menos só duas canas tá certo duas canas e olha quantas três canas que eu tenho aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete mais 10 11 12 13 14 15 ali no fundo 16 17 18 19 21 22 22 canas e tem outra nascida ali 23 canas pessoal então de 23 canas tem aqui pessoal qual o segredo gente só pontei duas ou seja cada cana de 12 canas isso tudo em um ano em o segredo vou mostrar vocês aqui embaixo agora olha só aqui o segredo pessoal eu tinha partido na verdade eu vi até 24 canas que eu parte um ali comi um dia desse tem mais ou menos tem menos de um mês e já plantei essa aqui ó olha só com menos de um mês o que eu já tenho aqui com uma cana só vamos ver ó já tem uma duas aqui o duas três quatro pessoal o segredo é o seguinte muita gente pega a cana e pega no final da cana e planta ela em pé você não vai plantar em pé você vai pegar ela plantar ela deitada tá certo eu coloquei até na beiradinha aqui porque aqui já mostra né deixa aqui para crescer já tomou não precisou cavar para mostrar realmente que eu deixei a cana deitada e e para nascer ok então vamos ver aqui aí pessoal se você deixar a ditada bancar se eu coloquei em pé e o enterro só até aqui que é que acontecer ia nascer esta cana vamos dizer que eu vou ter colocado aqui para trás e nascer essa cana e mais essa pequena ok mais ou menos isso aí uma duas canas a canela nascer aqui ó né se eu deixo ela deitada e vou pegar esse olho esse olho tá certo e já tá nascendo mais duas aqui embaixo e provavelmente vai vir mais tá bom pessoal então o segredo é esse pessoal se você tiver uma terra boa certo aqui nessa terra eu joguei um pouquinho de caldo de feijão feijão moído que ajuda também a enraizar tem no meu canal também explicando esse adubo mas o segredo eu tirei até os os matos que tinha os matos aqui que fica um pouquinho feio não é jardim pessoal não critique pelo pelo fato de eu tá sem um jardim ok eu planto assim mesmo tá certo lembrando que aqui onde eu planto essa cana e essa aqui é um local onde pega o sol pela manhã em torno de meio-dia para uma hora da tarde já faz sombra distanciar um pouquinho aqui para a galera ver aí ó aqui tá fazendo sombra nesse horário então pessoal se quiser ter o cana na sua casa qualquer terra pedacinho de cana vocês podem colocar até num vaso também de planta vai ficar muito legal uma dica muito legal tá certo se pega a cana coloca ela deitada uma cana do tamanho mais ou menos de dá em torno de 20 centímetros um pedaço de 20 centímetros de cana tem dois olhos vocês podem enterrar ela não precisa ser na beiradinha senão pode enterrar só para cobrir ela normal jogue bastante água tá certo que ela vai crescer e vai dar muitas canas lembrando que depois dessa cana aqui ó tem uma duas três quatro a medida que for crescendo vai nascer muito mais e você vai ter um cachorro chorando aí no outro quintal e você vai ter cana pra dedé olha o tanto aqui gente é muita câmera cara olha quanta cana gente é lindo demais deixa eu ver se consigo abranger aqui olha aí e alto ó olha o tanto aqui no quintal de casa lembrando que só saiu de duas canas então a forma segura que você faz parte a cana resumindo o vídeo parte a cana em torno de vinte centímetros final vocês pegam enterre ela deitada nada de deixar ela em pé em pé fazer muita gente antigamente só que aqui cresce também em pé ela cresce também só que dessa maneira aqui cresce muito mais ou seja se ela fosse aqui em pé ela ia crescer mais ou menos duas canas se eu deixar ela deitada aqui desse pedacinho pessoal já tá crescendo quatro ou seja dupliquei a quantidade de cana agora vamos cavar um pedacinho deixa eu mostrar aqui pra galera ó aí já pegando aqui ó qualquer lado da cana que você pegar ela vai dar raiz aqui ó se esse mato velho vou lá de cá tem raiz aqui não tem raiz aí já pegou aqui do lado aqui ó tudo do pé de cana ó pra ninguém falar até que aqui outra dica gente importante é o seguinte se você tem galinha no na no quintal de casa não plantes dessa planta aqui porque a galinha vai comer tudo e come tudo pessoal e se comer aqui ó já fui não nascem então se você soube plantar ou faz um cercado cerca com tela de galinha tá certo aquela de ferro de plástico mesmo para proteger porque essa galinha comer aqui o velho que não vai morrer porque eu já cheguei plantar aqui e tinha galinha aqui matou os pés de cana vários ok eita cachorro aqui no parque no palio de lativo então pessoal então vocês tomam cuidado com galinha então essa é pessoal lembrando que vai ter muitos vídeos de plantações no canal ok já tem alguns aí também vai ter muito mais também explicando as plantas como ter sucesso não é com a terra adubo tem também vídeo de adubo entre um canal vezes vários vídeos que tem aí tá certo compartilhe não esqueça de deixar seu like se você vê esse vídeo clique no dedão pra cima em baixo aqui pessoal se a primeira vez já sabe se inscreve ativo no sininho pode opinar aí nos comentários valeu tamo junto pessoal um abraço valeu e é nóis E aí E aí E aí